Vai ser valioso isso, nossa, vai ser valioso isso aqui, hein? Colecionador de todo o Brasil aqui, a maior box que eu já vi de produto de cartas de Pokémon do mundo. Então assim, você consegue esse produto aqui, eu vou colocar o link no comentário fixado, na Freitas TCG. Freitas TCG, que é uma loja top lá do sul, então eu vou colocar o link, vai lá e os melhores preços, eles tem 5% no Pix, eles também tem 12x. E esse produto aqui, como você pode ver, Lucario and Tyranitar, é o Lucario V, o Tyranitar V, Heavy Hitters Premium Collection. Então é um produto que nunca virá ao Brasil, tá? Então aproveita que você já tem aqui só de boas, você já tem essas cartas que a gente vai ver, essas moedas também, que a gente vai ver todas elas e um monte de pacotinho. Tem um monte de pacotinho. Aqui ó, incluídos, tá incluso 14 Booster Packs. Aqui por isso que é Booster, né? Packs, pacotinhos Boosters. São assim que eles falam lá nos Estados Unidos. Então esse produto topzera aqui, você confere agora, explode esse like, se inscreve se você não tá inscrito e clica no sininho, porque todo dia tem vídeo. Amanhã é, continua a saga e gente, vocês são top. Bora pro vídeo agora. Olha isso aqui. Olha o tamanho disso aqui. Ah, tá muito, peraí, tá coisa de festa, de festa aqui, peraí. Só uma cor. Olha só o tamanho disso aqui. Olha esse produto Tyranitar e do Lucario, a gente vai ver agora. Tyranitar e Lucario. Eu vou abrir aqui mesmo, ó. Vai que você tem um primo, uma prima de Bauru ou uma cidade próxima que quer me ver. Garante a sua inscrição e depois passa pra eles. O pessoal deve aproveitar, né? Que a gente vai se ver. Olha só o tamanho disso aqui. Caramba, é muito Booster. Olha isso aqui, olha quanto Booster, né? Então você já vem com isso aqui, ó. Já é pra quem pegar aqui. Você já vem com essa gigante. Cara, eu não tinha uma gigante do Lucario. Olha, preparando o Hadouken aqui. Não tinha. Caramba, tudo isso. Um, dois, três. Tem um monte de pacotinho. Os pacotinhos dos Estados Unidos é muito top. Nossa, eles têm uma proteçãozinha. A gente não tem uma proteçãozinha nos produtos brasileiros, né? Eles têm uma proteçãozinha. Agora que eu tô vendo. Ó aqui, galera. Uma moeda do Tyranitar, não tinha. Agora eu tenho pra minha coleção uma moeda do Tyranitar. Bem legal, não tinha. O do Suicune, eu acho que eu tenho uma, não sei. Não sei. Aliás, falando em encontros, né? O vídeo que eu soltei da minha box de V-Star Universe, eu mostrei os recebidos do encontro do final de semana agora, tá? Então, fica atento que eu vou jogar os recebidos no meio dos vídeos. Olha que legal. Esse do Raikou é lindo demais. Não tinha essa do Raikou. Lendário Raikou. As cartinhas, a gente tem essas aqui. Holográficas. E a gente tem essas daqui. Bem legal. Doideira juntar esses dois Pokémon, né? Doideira, né? Legal. São os pacotinhos. Então, vamos primeiro de 14. Vamos primeiro de 14 pacotinhos americanos aqui. Isso aqui é pra quem conseguir. Então, são quatro pra frente nos Estados Unidos. Um, dois, três, quatro. São quatro pra frente. Eu acho que é isso, né? Dancer, Pangoro. Essa versão ficou pro... Pro Pokémon... Do McDonald's, né? Graplock. Olha, Crumpel. Faz tempo que eu não vejo isso aqui. Morpeekle. Skarmory. Shelmets. Puzzly. Gossiflur. E é isso, era o Gossiflur. Eita. Eita. Olha como veio essa energia. Nossa. M-Sprint, né? Como é que se fala? Isso aí, eu esqueci. Caramba, veio com... Oh, que doido. Isso aqui vai valer, hein? Vai ser valioso isso. Nossa, vai ser valioso isso aqui, hein? Olha aqui, veio com... Nossa, deixa eu proteger isso aqui. Isso aqui eu posso vender pra uma grana boa. Do céu. Aqui, ó. Minhas proteções. Meu Deus, meus sleeves. Meu Deus do céu. Pera aí. Você quer sleeve, gente? Dá a hora pra proteger. Os meus fichários. Que são muito top pra proteger aqui. Beleza. Consegui uma coisa boa aqui sem querer. Pera aí. Aqui. E aqui. Espero que venha coisa mais da hora ainda. Vamos ver aqui da Sylveon. Vamos ver se vem coisa boa. Gossiflur. De novo. Não era quatro pra frente? Um, dois, três, quatro. Eu tô errado. Ele tem que ser uma energia agora. Ah, bom. É, aquele que tava bugado, né? Hipno. Hipno. Flatinder. Lantern. Bonitinho. Peixinho. Gossiflur. Flatting. Scraggy. Hipopótamo. Esse aqui é tão nada a ver. Esse daqui é Pokémon. Treinador e... Ó, Lifion. Bonito Lifion. Me dei bem nesse segundo pacotinho, hein? Lifion muito bonito aqui. Inglês. Esse produto é da hora, né? Ah, Capitão, mas disseram que cartas em inglês são todas piratas. Eu tenho um vídeo seu que você faz um vídeo falando que cartas em inglês... Não, galera. Não é que carta em inglês é pirata. Todas as cartas em inglês. Não. É que muitos da pirataria vêm com carta em inglês. Entendeu? Mas eu já ensinei vocês no vídeo, em vários vídeos contra a pirataria. Eu ensinei vocês a ver o que é pirata ou não. Vamos lá, Capitão, Calfant, Gligar, Slugma, Caterpie e... Ó, Obstagum. Eu não sei se eu tenho essa do Obstagum, hein? Essa é da hora, hein? Essa é bem da hora. E é aquilo. Esses produtos aqui na Freitas TCG. O parceiro de importados. A Freitas TCG tem esses produtos importados. Que essa... Ó! Opa, vai. Aqui. Haldun não tinha. Já abri. Já abri o Haldun. Não tinha esse Haldun. Ó, que da hora. Não tinha ele. Não tinha esse Haldun, não. Tô me dando bem, hein, cara? Vamos lá. Mais um pacotinho. Norte-americano. Aqui pra vocês. Um, dois, três, quatro. Pra frente. Que é assim que eles fazem pra dar uma surpresinha no final. Energia de metal. Tintino! Bonito esse Tintino aqui. Eu vou guardar. Bonito. E o Shink's também. Bonito Tintino. Ó, massinha. Stereo. Burm Soak. Cherubi. Riolo. Farfetch. Ó, Infernape. Infernape. Essa aqui pra guardar também. Vou guardar Tudô. 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 Mais um pacotinho aqui. Astral. Radiance. Radiance. É Radiance. É Ray. Vou abrir aqui na loucura aqui, ó. Lifion bonito. Não, não veio absolutamente nada. Quando vem branco não vem nada? Será que é isso? Vamos fazer um teste? Vamos ver. Vamos ver. Vamos fazer um teste. Vamos ver se é branco ou não vem nada. Será que é isso? Ó, é branco. Tá vendo que tá meio branco aqui? Tá aqui o código pra quem joga. Dois, três, quatro. Deixa eu ver logo se não vem nada. É. É mesmo. Quando o código é branco não vem nada. Mas nessa coleção. Vamos vendo, né? É. Vamos ver esse daqui. Vamos ver. Opa. Esse aqui. Não, é branco? Ah não, mas essa é outra coleção? Não. Esse é o bagulho branco, né? Acho que é isso. Vamos ver. É. Ah não. Olha esse Machado. Que da hora. Esse Machado é da hora, hein? Tem os holográficos que são muito legais, né? Ó, os ouro aqui. Tá, peraí. Vamos ver. Ah, é. Se bem que é diferente, né? É, esse é mais brancão, né? É que é outra coleção, né? Esse aqui não vai vir nada também. Não nada, né, gente? Coisa super top. Ó, o Toguquiz. Lapidash. Não dá pra saber quando não vem. Pelo menos nessas coleções, né? Ó, branco. Acho que é isso, né? Isso aqui é pra nada total, né? Ó. Viu? Os americanos são assim. Tô sacando, irmão. O lance é o seguinte. O lance é o seguinte. Das holográficas, principalmente eu coleciono... Ó, o... Se você for ver... Ó, o inferno é perigo. Das holográficas foi um showzinho à parte aqui. Essas daqui. Um beijo no seu coração. Locario. E até amanhã. Amanhã é o dia de mais um vídeo épico. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho